Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês no canal Cooper Colored Games Eu tô aqui com o Menelf, dá oi Menelf E aí pessoal, tudo bom? A gente veio aqui pra MedenRest sem equipamento nenhum e a gente viu um esconderijo público, aberto, os hideouts aqui do jogo Eu nunca entrei em um, o Menelf já conhece que ele era de outro clã e tal, mas eu nunca entrei Então a gente vai mostrar pra vocês como é que é dentro de um esconderijo aqui no jogo Albion Online, inclusive eu também vou conhecer Vamos lá Foi ideia do Menelf aqui de entrar lá, aproveitar pra conhecer, que eu nunca tinha entrado em um, meu clã nunca teve, né? Ainda Ainda Quem sabe na próxima temporada a gente tira 10 milhões da cartola e faz um... Será que é 10 milhões mesmo? É né, dá 10 milhões Muito caro, velho É grande pra os caras quebrar Tá vendo esse hideout aqui? Ele tá liberado, quando tá azul que tá liberado, é isso? Isso Ah, aí clica na portinha A portinha dele, né? Precisa entrar, pessoal Olha, que da hora, é tipo uma ilha, né? É Pra você fazer as construções, tem o... O mercado também Ó, o mercado Que da hora Tem um baúzinho Tem um baúzinho Será que tem taxa, assim? Que nem ilha de clã, essas coisas de guilda? Deve ter, né? Acho que sim, né? Cara, o legal é que você pode ganhar dinheiro dos outros também, né? Se eles entrarem pra fazer alguma coisa Deixa eu ver uma casa aqui que eles colocaram? Só por curiosidade Uma casa T5, tem nada Olha que legal, hein? Ué, não tem nada Pois é Deve ser novo, né? Não, não tem nada mesmo O do seu outro clã era maior que esse? É, não era do clã, né? Era da Aliança Aliança e tinha um que era bem upado Caramba Mas eu acho que eles até perderam na última É, o problema é esse E pra quebrar o Raidout, é aquele martelo de construção que usa? O martelo de construção e... Dependendo do nível que ele tá, né? Você tem que quebrar ele... Tipo, até ele chegar no nível 1, né? Vamos dizer assim Aí que você consegue destruir ele Caramba, mó embaçado, então, hein? Mesmo assim os caras quebram Quebra, consegue, ixi Cada um consegue defender É, sem Raidout, aqui não tem muita coisa de NPC Só tem umas casinhas, tudo vazio Tudo vazio É, mas é legal, pelo menos eu nunca tinha visto dentro O Visu parece a Hidden's Mine, né? Uhum Bem parecido Caramba Que nível será que é esse? Você sabe? Ele é... Onde olha? Ah, dá pra ver? Nível 2 de 3 2 de 3, né? Você tem que ver o mapa e passar o... Ah, é? Por cima dá pra você ver, né? Aí você vê a guilda, vê tudo isso Ah, dá pra ver a guilda, legal Vamos saber Ah, tem um NPC aqui, acho que é o único que eu vi aqui Deixa eu ver do que ela é Ah, é do moinho? Pra fazer manteiga Caramba Ah, da hora Bom, galera, eu resolvi fazer este vídeo só pra vocês poderem conhecer também como é que é no esconderijo, um hideout Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha, um curtir, valeu, muito obrigado e fui! Tá, tchau, Manel Falou, pessoal Falou, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau